Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem? A receita de hoje, gente, ela é super simples, bem prática, é bolinhos deliciosos, bem simples, gente, essa gostosura aqui, ó, são bem prático de fazer, nossa, muito simples e uma delícia, vou pegar um aqui pra vocês verem por dentro, olha, gente, é tão fofinho, tão fofinho, é uma delícia. Olha, vou cortar um aqui, gente, é uma delícia, bora pegar a receita. Então pra gente fazer esses bolinhos meninas, a gente vai estar usando dois ovos, a gente vai colocar aqui na bandeja da batedeira. Dois ovos E a gente vai estar usando 100 gramas de açúcar, a gente vai jogar aqui também. Agora é bater por uns minutinhos. Eu bati mais ou menos, meninas, por uns três minutos, certo? Uns três minutos eu bati. Vou deixar escorrendo aqui e agora nessa mistura aqui, a gente vai colocar 100 gramas de farinha de trigo. É, mas um pouquinho menos de uma xícara, ó. Vamos jogar aqui, ó. E vamos mexer. E vamos colocar meia colherzinha de pó químico. Fermento, tá bom? Vou pegar um pouquinho menos. Porque é meia colherzinha, tá, gente? E mexer isso aqui. Esses bolinhos aqui, gente, pra vocês tomarem no café da manhã, no café da tarde, é uma delícia. É bem prático, bem prático mesmo pra fazer. E é uma delícia. Agora é só misturar aqui, ó. Misturar, ó. Olha que massa que vai ficando. Depois que misturou aqui, a gente vai jogar 70 ml de óleo e vamos colocar 100 ml de leite. Mexer tudo aqui, ó. E mexer, gente. E aí, meninas. Tá pronto aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui no cantinho. Vou pegar uma barrinha aqui de chocolate, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou picar ela aqui, ó. É uma barrinha pequena, tá, gente? De chocolate aqui, ó. Ó, a gente vai picar aqui. Pedacinhos não muito pequenos, tá, gente? Assim, ó. Ó, picadinho aqui, ó. Pedacinhos assim, certo, gente? Picadinho. Vou deixar aqui reservado. Aí aqui, meninas. Eu peguei isso aqui, ó. Quem não tiver isso aqui, vocês podem estar usando aquela permeável, tá? Aquelas avulsas. Aí eu pincelei tudo o óleo nela, isso aqui, ó. Tudo o óleo. Certo, ó. Passei tudo o óleo nela. O que eu vou fazer? Essa massinha aqui, ó. Vou despejar aqui. Dá mais uma mexidinha. E vou jogar aqui, meninas. Pô, metade só, certo? Cada folhinha dessa... Vai metade. Aí, meninas. Coloquei aqui, ó. Metade. São três, seis, nove e doze. Só que ainda sobrou. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho e vou usar as minhas avulsas. Aqui, ó. Já passei óleo e vou usar, tá? Vocês podem usar essas avulsas. Pode usar aquelas impermeáveis. E vou colocar aqui, esse restinho que sobrou, certo? Aí, meninas. Além dessa daqui, ó. São doze. Deu mais seis dessas avulsas. Então, quer dizer, é uma receita que rende muito. Rende muito mesmo, tá bom? Agora. Então, agora, esse chocolatinho aqui, meninas. Que eu piquei aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar por cima, tá? Vou colocar assim por cima, tá bom? Tudo nelas aqui, ó. Gente, é uma receita simples. Mas é tão gostosa. Você tomar no café da manhã. No café da tarde. Qualquer hora. Até nessas aqui eu vou colocar. Olha que delícia. Uma barrinha pequena de chocolate. Dá pra fazer essa receita aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar pra assar, meninas. De vinte a vinte e cinco minutos, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Olha, ele vai entrando tudo por dentro, ó. Daqui a pouquinho entra tudinho dentro, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Ó. Tá entrando tudinho dentro, tá bom? Meninas, depois de vinte e cinco minutos, estão assados aqui. Agora é esperar esfriar. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Essa delícia aqui, ó. Café da tarde ainda. Olha que delícia. Então, meninas, depois de vinte e cinco minutos, já tá frio agora, né? Agora eu vou pegar um aqui, ó. Já andei cortando aqui pra vocês verem por dentro aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Que vocês curtem, compartilhem. Comente aí com a família se gostou, tá bom? E bolinhos práticos pra tomar agora no café da tarde. Uma delícia. Espero que vocês gostem da receita de hoje. E se Deus quiser, semana que vem tem mais. Tchau!